Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês o bolo de uma amiga minha, Santa Ela é filha dos meus padrinhos, Zé Ferreira e Anitta E minha mãe trouxe essa receita de Minas, né? Eu aproveitei e fiz E estou homenageando a Santa, minha amiga Gente, é muito fácil de fazer, é muito saboroso Num instante tá pronto Então aqui eu tenho um copo de óleo Um copo americano, né? Aí aqui eu tenho dois copos americanos de açúcar Quatro ovos O fermento, uma colher de sopa Aqui uma pitada de sal Aqui é dois copos americanos de suco de laranja Dois cremes de leite E três copos americanos de farinha de trigo Então vamos iniciar nossa receita Vou bater tudo no liquidificador agora Esse bolo não vai leite, só o creme de leite Coloquei já os quatro ovos Copo de óleo O suco de laranja E vou bater primeiro por uns três minutos Depois eu coloco os demais ingredientes Colocar o sal O açúcar E o creme de leite E o creme de leite Por último é o fermento Só depois que bater a farinha de trigo A farinha de trigo eu vou colocando agora aos poucos E por último é o fermento químico Coloquei a mistura aqui junto com a farinha de trigo E agora vou colocar o restante da farinha de trigo Já não está mais empelotado Agora vou colocar o fermento Uma colher de sopa E a assadeira já está aqui do lado O fogo já está ligado a 180 graus A dez minutos Agora vou colocar aqui no recipiente E botar para assar Agora é só botar para assar Lembrando que é 40 minutos no forno Sem abrir 40 minutos cravados E esse bolo é muito bom para tomar café da manhã Café da tarde Você vir para uma visita É maravilhoso esse bolo Tirar o bolo Olha que cheiro maravilhoso Que isso Lindo né Agora vou esperar esfriar Para colocar em um recipiente Muito bom esse bolo Foi bonitinho O bicho Está com fome? O pessoal já esfriou aqui o bolo Agora vamos cortar O famoso bolo da santa Colocar em um recipiente Esse bolo é muito saboroso Isso Olha que coisa linda Está com fome? Olha que maravilha Que fica esse bolo Uma delícia Isso aqui é muito saboroso Olha isso É resistível Você não consegue comer um pedaço só Fazer um cafezinho agora Tudo de maravilhoso Fica macio esse bolo Que delícia que é Já experimentei aqui É maravilhoso Ele não vai leite E somente dois cremes de leite E duas xícaras Ou dois copos americanos Do suco de laranja Ele é muito saboroso Então santa É homenagem a você Ficou tão bom o bolo Maravilhoso Muito obrigada Obrigada a todos Vale a pena fazer Porque é simples Fácil E muito saboroso E Deus abençoe a todos Muito obrigada